No meu livro, que inclusive foi prefaciado pelo Jean Guia Diniz, eu falo o seguinte, a vida começa depois do Chega. Deixa eu te falar um momento que começou o Chega para a minha vida e eu enfrentei esse negócio de enriquecer. O meu filho, que inclusive está aí, o Juan Pablo, hoje tem 21 anos. Na época, ele era bem novinho, tinha ali de 2 para 3 anos. Ele tinha bronquite asmática e eu levei ele para o Hospital Regional de Ceilândia. E eu lembro que eu cheguei lá por volta de 11 da noite. Cheguei por volta de 11 da noite e, querido, acredite, resumindo a história. Quando deu, quando deu, 4 horas da manhã, eu ainda não tinha sido atendido. E não só não tinha sido atendido, como também, falei bem, como também, recebi a notícia que não tinha médico, não tinha médico e também não tinham aparelhos necessários para atender meu filho. Eu sei que você chegou nessa live, eu sei que você veio para esse evento aqui. E talvez você fique sempre esperando que a gente vai trazer alguma fórmula mágica. E a gente tem método que leva para o crescimento, que leva para você construir riqueza mais rápida, porque a gente já sabe o caminho, sem dúvida. Mas acredite, uma das coisas mais poderosas para você mudar de vida, é uma grande derrota, é uma grande decepção, é um grande fracasso. Fala para mim na sua casa e fala para mim aqui, grandes fracassos, de novo, grandes fracassos, produzem grandes sucessos. Naquele dia, eu literalmente me indignei. E eu falei assim, falei, cara, eu dei um murro no soco do carro, não, um murro no soco, eu dei um soco, eu dei um murro no volante do carro, e eu falei assim, cara, chega, chega, ou eu ficarei rico, ou eu vou morrer tentando. Mas, eu vou até o final nessa parada. Aquele dia para mim foi o dia do chega. E eu vou te falar uma coisa, você que está em casa, e você que está me assistindo aqui, se você de fato quiser fazer de hoje, um dia memorável, um dia que vai ser lembrado, por toda a história, você precisa transformar, transformar o dia de hoje, num dia do chega. Como assim, Paulo? Chega para quê? Ei, chega de se importar com as pessoas que inclusive disseram que não era para você estar aqui. Chega de se importar com a opinião de quem nunca fez nada, mas insiste em querer ser seu conselheiro. porque todas as vezes que você inventar esse negócio de mudar de vida, você pode ter certeza que vai aparecer algum idiota que não mudou a própria vida para dizer que você vai ser enganado por algum guruzinho de internet ou de determinado local. Vou deixar vocês um pouco mais confortáveis. Me permitam parecer um cara arrogante só para você deixar o seu cérebro bem à vontade para me escutar. de verdade, você não está diante de um cara que fez um curso de três dias e veio aqui te ensinar alguma coisa. Meu nome é Paulo Machado, 40 anos de idade, advogado, pós-graduado em Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Civil, Processo Civil, multimilionário em sete negócios diferentes após dever um milhão de reais. Só que eu também passei 14 vezes em 14 estados na prova objetiva do concurso mais cobiçado do Brasil. Eu, enquanto quis, fui tabelão de notas, tabelão de protesto, registrador de imóveis, registrador de títulos, documentos, registrador de pessoas jurídicas, registrador de pessoas naturais. Além disso, eu criei o maior preparatório do Brasil para concurso de cartório e o concurso que o pessoal quer passar, que é de juiz federal, juiz estadual, promotor, esses caras, eles são meus alunos para passar no único concurso que tem capacidade de pagar 100 mil, 200 mil, 300 mil, 500 mil reais. O cara que está diante de vocês aqui foi o cara que o Jean Guierdiniz, um dos 100 homens mais ricos do Brasil, falou assim, você é doido, você acabou de fazer uma renúncia de 50 milhões de reais, porque quando eu renunciei o meu cartório e mais aqueles pelos quais eu era responsável interinamente, eu fiz uma renúncia, no mínimo, no pior cenário, no melhor cenário de pelo menos 50 milhões de reais. Não sei se você sabe, o ministro do Supremo Tribunal Federal é obrigado a se aposentar, mas tabelão de notas e registrador de imóveis ele não é obrigado a se aposentar, enquanto ele respira, o salário dele, não é salário, o lucro do cartório só aumenta. Eu estava aprovado para o concurso do Rio de Janeiro aguardando apenas a prova oral. Paulo, e por que você parou de fazer essas coisas? Porque a coisa que eu mais gosto na minha vida é provocar vida, liberdade, felicidade e histórias inesquecíveis. e eu amo muito mais estar aqui do que estar no cartório e fazer um monte de outras coisas. E tudo que me privar de estar diante de pessoas como eu estou agora, com certeza, eu vou colocar de lado. Já aprenda logo o que eu ensino no livro Hábitos para Enriquecer. Existem cinco chaves para você instalar qualquer hábito na sua vida. Eu vou usar o seu corpo agora para você gravar essas informações. Talvez você nunca gravou nada na sua vida, você vai gravar agora. Porque eu vou te passar essas senhas, prefiro chamar de senhas do que chaves, eu vou te passar essas senhas e depois eu vou te dar estratégias dentro dessas senhas para você mudar o seu jogo. Beleza? Então, só você falar assim para mim, preparado, inclusive você que está em casa, falei, preparado. Um pouquinho mais forte, preparado. Vira para o seu colega e fala assim, vai que dá. Legal. Ô Paulo, por que você gosta de ficar aí? Você está parecendo um pastor pentecostal. Por que você gosta de ficar balançando o povo? Talvez, eu tenha estudado que, num sorriso, numa movimentação de corpo, você tenha mil e duzentas reações químicas. Mil e duzentas reações químicas. Só por isso. Só por isso. Só porque eu nunca desejei em 40 anos de vida ter a vida de uma pessoa cisuda. Ter a vida de uma pessoa cínica em relação à vida de uma pessoa que já desistiu. De uma pessoa que é professora do fracasso. Que para cada oportunidade ela enxerga uma adversidade. Eu não sou desse time. Eu sou do time que enxerga oportunidade na adversidade. E não do time que enxerga a adversidade na oportunidade. Então, querido, seguinte, coloca a mão na sua cabeça. Primeiro, a gente grava as cinco senhas para você instalar qualquer hábito e, na sequência, eu já te dou estratégias poderosas para você mudar o teu jogo ainda hoje. Na sua cabeça, toda vez que você colocar a mão na sua cabeça agora, você que está em casa coloca a mão na cabeça também agora. Pronto, eu sabia que ele ia ficar igual o pastorzão mesmo, está vendo? Gente, coloca a mão na cabeça e fala assim, clareza. Você que está em casa também, vai escrevendo aí para mim. Coloca a mão na cabeça e fala clareza. Um pouquinho mais forte, clareza. então, colocou a mão na cabeça, na verdade, eu vou gravar igual eu ensinei para o pessoal ontem. Pode ser clareza, mas eu vou colocar luzes, até para lembrar do seu cabelo, as minhas vão gostar. Clareza ou acender as luzes, é a mesma coisa, são expressões que se equivalem. Mas como no livro está luzes, eu vou colocar luzes, que é para você acender as luzes, você precisa ter clareza para você instalar hábito, eu vou despegar isso. Vai, coloca a mão na cabeça, ao invés de clareza, que está certo, você vai colocar luzes. Coloca a mão na cabeça, lembra que o seu cabelo agora está muito invocado, e você mandou fazer luzes. Coloca a mão na cabeça, fala luzes. Ô Paulo, eu estou sem cabelo, como é que eu faço, Paulo? Imagina! Coloca aqui, já fez. Luzes! Coloca, Val, ô Val, eu coloquei, vai, luzes! Luzes! Legal! Agora é o seguinte, você vai colocar a mão na sua boca agora, colocar a mão na sua boca, vamos lá, sinestésicos, coloca a mão na sua cabeça, desculpa, na sua boca, e você vai falar agora, desejo. Toda vez que você quiser instalar hábito na sua vida, eu quero que você lembre que tem que gerar desejo, mas nem precisa pensar em outras coisas, por enquanto só a palavra desejo já resolve, depois eu desculpa, tá? Se eu colocar a mão na boca ou você também, você vai lembrar de qual palavra? Qual palavra? Semer! Na cabeça é o quê? E na boca é o quê? Na cabeça é o quê? E na boca é o quê? Semer! Legal! Gente, agora coloca a mão no peito assim, bate no peito, e aí você tem que lembrar que para você instalar hábito, você tem que lembrar de simplicidade, quanto mais simples, mais fácil de você instalar um hábito, então coloca a mão no peito, bate assim, fala assim, simplicidade, vai, simplicidade, de novo, simplicidade, então na cabeça é o quê? Na cabeça é o quê? Na boca é o quê? E no peito? No peito é o quê, senhores? Na cabeça é o quê? Na boca é o quê? E no peito é o quê? Perfeito! Agora é o seguinte, você vai fazer a posição Pablo Marçal na hora de fazer o boot. Como é que o Pablo faz? Olha, o colega sabe. Você que está em casa, que é aluno do Pablo aí, você vai lembrar dele agora. Você coloca a mão assim, nas cadeiras, coloca a mão aí no quadril, e aí você vai lembrar de resultado. Coloca a mão no quadril e fala, resultado. Porque uma das coisas mais importantes para você instalar os hábitos para enriquecer em 2023, é justamente o negócio chamado resultado. Gente, essa é a quarta senha para você abrir a porta dos hábitos do enriquecimento para você. Então, colocou a mão aqui na cintura, você vai lembrar de quê, pessoal? resultado. Resultado. O Pablo não faz o boot lá para ter resultado? Então, quem conhece o Marçal aí? Levanta a mão aí. A maioria, né? Legal. Muito difícil não conhecer o Pablo hoje, né? Então, ó, você coloca a mão assim, nas cadeiras, você já lembra. Resultado. Lembra do Pablo fazendo o boot. Paulo, por que você não hesita em falar do Pablo num evento seu? Porque eu acredito num negócio chamado abundância. Fala assim, ó, abundância. Eu acredito num negócio chamado abundância. Para eu, para que eu possa ganhar, outro não precisa perder. Na verdade, quanto mais as pessoas ao meu lado ganham, mais eu também ganho. Você não precisa desejar o insucesso de outra pessoa para que você tenha sucesso. na verdade, já fiz muitas amizades justamente por conta disso. Fala para o seu colega assim, ó, e você que está em casa também. Você atrai aquilo que você envia. Você atrai aquilo que você envia. Você está enviando escassez ou abundância? Olha que louco. Escassez ou abundância? Legal. Então, bateu no peito aqui, gente? Você vai lembrar do quê? Aqui na cabeça é o quê? Luzes. E aqui no peito? É o quê? E aqui no... Aqui no peito, eu já falei. E aqui, senhoras, no quadril? E na boca? E na cabeça? E na boca? E aqui no peito? E no quadril? Agora é o seguinte, você que está aqui em casa, você vai bater... Eu sei que está aqui. É na nossa casa, no Coliseu Convenções. Seguinte, você que está aqui, ó, bate o seu pé no chão aí. Beleza? E você que está em casa, você vai pular. Porque é o seguinte, você vai imaginar uma causa embaixo dos seus pés. Causa. Porque se você quiser instalar hábitos poderosos para você enriquecer em 2023, você tem que lembrar que você tem que ter uma causa. Lembra o que eu falei? O seu motivo é o seu maior aliado. O seu motivo é o seu maior aliado. Ou seja, você tem que ter uma causa. Então, olhou para os pés agora, você vai lembrar de uma causa. Olhou para os seus pés, você vai lembrar de uma causa. Então, cara, na hora que você vai instalar hábitos, se você tiver uma causa, vai ser muito mais poderoso. Baçou o pé aqui, você vai lembrar de uma causa. Gente, sério mesmo, no final do dia de hoje, você vai desejar ter estudado inglês comigo. Porque você vai perceber que em três horas eu consigo fazer você memorizar 200 palavras em inglês, até se você tiver raiva, ódio e qualquer coisa com seu pai, com sua mãe, com fulano, com beltrano. Porque isso é a estratégia. Ó, quer ver? Ó, em um só som, quer ver? Você que está em casa no YouTube, eu quero ouvir. Ó, colocou a mão na cabeça, você lembra do quê? É o quê? E na boca? E aqui no peito? E aqui, senhores, no quadril? É o quê? E se eu pular aqui, vocês lembram de? Se eu pular, vocês lembram de? Deixa eu ver se vocês erram se eu falar fora da ordem. Aqui no peito é o quê? E na boca? E na cabeça? E no quadril? E se eu ficar pulando aqui? E na cabeça? E na boca? E no peito? E aqui no quadril? E se eu pular? E na cabeça? E na boca? E no quadril? E no peito? E se eu der um pulinho? Uma salva de palmas para vocês que estão aqui, para vocês que estão nos assistindo em casa. Nossa, meu sonho é aprender inglês. Quem sabe um dia eu tiro o final de semana para ensinar 200 palavras, na verdade, 200 conversações em inglês que podem mudar completamente o seu jogo. E aí e aí e aí